Olá pessoal e sejam bem-vindos a este vídeo de parceria Tommie Knight and Kinguin. Pois é pessoal, muito bem-vindos a este vídeo. Eu queria-vos anunciar que o canal fez uma parceria então aqui com a Kinguin. E para quê? Qual é o objetivo? O objetivo principal é vocês terem acesso a jogos mais baratos. Obviamente que eu não me fico por aqui. Como vocês já sabem, Tommie Knight traz sempre novidades e vai ao fundo da questão. Muito bem, Zez. Não só isso, mas também vocês podem fazer parte da minha equipa, da Kinguin, e também ganhar dinheiro com o vosso referral link, Zez. Atenção. Portanto, como é que isto corre aqui? Muito bem. Vocês vão ter desconto em todas as compras que fizerem através do meu referral link e também vão ter desconto, ou melhor, vão ganhar dinheiro em todas as compras que os vossos amigos fizerem através do vosso referral link, pertencendo à minha equipa, pertencendo à equipa Tommie Knight. Oh yeah! Pois é pessoal, e vocês dizem, ok, como é que nós pertencemos à tua equipa, Tommie? Muito, muito simples. Vocês têm um link na descrição, vocês acedem ao link que está na descrição, ok? E esse link vai-vos abrir uma página, vai abrir-vos a página da Kinguin. Muito bem. É este link que tem aqui Tommie Knight no meio, portanto, confirmem, se faz favor, se o vosso link abre e fica aqui Tommie Knight no meio, ok? A partir daqui, vocês fazem Iniciar a Sessão e fazem aqui Regista-te, ok? Carregam aqui em Regista-te. Escrevem aqui o vosso e-mail, ok? Sei lá, meuemail.com, por exemplo, não é? E fazem Registar, ok? Pede-vos uma senha, escolhem aqui Não Sou Robô, ok? Submeter. É necessário confirmar o endereço do e-mail, por favor, fica a sua caixa de entrada e o link de confirmação. E vão receber no vosso e-mail um link de confirmação de como vocês fizeram o registro completo, ok? Vão à vossa caixa de e-mail, firmam o link e então voltam aqui, voltam aqui e metem o vosso e-mail que tinham escolhido na vossa password e fazem entrar, então, no site da Kinguin. Ok, muito bem, Zens. Vocês já entraram na vossa conta, portanto, já confirmaram o e-mail e então perguntam agora como ganhar dinheiro por pertencer à equipa de Sominite. É muito simples, Zens. Vem a esta tab do Affiliate. Atenção, carregam uma vez aqui no Affiliate. Vem ao Affiliate e vêm aqui ao... A barra referir, refer amigos, ok? Aqui no refer amigos é muito, muito simples. Escolhem aqui url personalizado e vão escrever aqui TK Team underscore o vosso nome, por exemplo. Escrevem TK Team underscore o que vocês quiserem. Muito bem. Fazem guardar. A partir deste momento, vocês já têm aqui este link. Este link é o que vocês vão partilhar com os vossos amigos, ok? Este é o link que vocês vão partilhar com os vossos amigos. Aqui já podem partilhar diretamente com o Twitter. Portanto, se vocês tiverem um Twitter, podem já enviar aqui um tweet e ele automaticamente envia o tweet, ok? Se tiverem em Google+, podem também fazê-lo, que ele partilha no Google+, automaticamente. E se tiverem em e-mail também, também podem fazê-lo. Isto é um copy and pass que podem também fazê-lo e podem partilhar. Portanto, vocês ganham 5% por cada venda que fizerem através do vosso refer-a-link após estarem inscritos na equipa Tommy Knight Kinguin. O que eu vos queria dizer nisto, o exemplo, zens. O que vocês podem ganhar com uma venda deste jogo, vocês podem ganhar, se fizerem, se pertencerem à equipa Tommy Knight Kinguin, vocês podem ganhar por uma venda de um CS a um dos vossos amigos, 1,17€. Se vocês venderem um Insurgency, vocês ganham por uma venda, por cada venda de Insurgency, 36 cêntimos. Esperem, se vocês venderem um único jogo a um amigo vosso do Division, vocês ganham 2,50€. Se vocês venderem um jogo do Grand Theft Auto 5 a um vosso amigo, vocês ganham 28,88€, zens. Portanto, o que eu vos digo neste momento é, rapidamente, sigam o meu link, subscrevam-se através do meu link, que está na descrição, zens, criem a vossa conta, sigam os passos que estão no vídeo para pertencerem à equipa Tommy Knight Kinguin. Já sabes, Tommy Knight traz sempre o melhor conteúdo e, mais uma vez, aprofundar aquilo que já existe, zens. Portanto, eu trago esta parceria não só para beneficiar o meu canal, atenção, mas encontrei uma forma também de beneficiar-vos a vocês, de vos avisar que existe esta forma para vos beneficiar também a vocês. Obviamente, juntos, somos vencedores. Zens, espero que tenham gostado. Espero que partilhem o meu link em todas as vossas redes sociais e conto convosco para fazerem parte da equipa Tommy Knight Kinguin para arrebentarmos as vendas. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e fiquem bem. Olá, maluco! Espero que tenham gostado do vídeo que acabais de ver. Só uma pequena notificação para não perderes pitada aqui no canal. Já sabes, vens aqui à bola do lado direito. Abre-se uma janela. Nesta janela tens de escolher apenas enviar atualizações. Fazes guardar. Assim, sempre que eu lançar um vídeo no canal, tu recebes uma notificação por e-mail e não perdes pitada aqui do canal de Tommy Knight. Um grande abraço para ti e fica bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho